O empresário londrinense Fernando Moraes foi reeleito presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. A aposta será na próxima segunda-feira. E para falar sobre os novos desafios e projetos do novo mandato, a gente conversa agora com ele, o nosso novo, novo não, né? Mais uma vez presidente da FACIAP, o Fernando Moraes. Fernando, boa tarde, muito obrigado pela presença e parabéns. Boa tarde, Cid, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você e com essa notícia bacana, a nossa recondução para mais dois anos de trabalho na Federação do Estado, cuidando das associações comerciais de todo o Paraná, que são 295 associações. Então, é uma federação muito capitalizada, muito forte, com mais de 70 mil empresários embaixo da nossa base. Então, é de extrema importância esse trabalho que a gente vai fazer em todo o Estado. Desafio para mais dois anos aí, né, Fernando? E bota desafio nisso, né? É um desafio muito grande. A gente vai ter um ano com bastante complexidade, governo novo, federal, apesar do estadual já ser um governo que a gente conversa bastante, mas a gente tem muitos desafios. A gente tem um pedágio para se resolver, a gente tem um fundo que se chama FUNREP, que a partir de março começa uma cobrança de um imposto novo que a gente precisa derrubar. A gente tem a substituição tributária aqui no Paraná, que é ao contrário dos Estados vizinhos nossos aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que está tirando. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com as associações comerciais, com as outras federações também, porque além da federação da FACIAP, a gente vai estar reconduzindo. Nós também estaremos na coordenação do G7, que são as principais federações do Estado do Paraná. Então, a gente tem um desafio muito grande, com várias pautas. Com certeza, a gente vai trabalhar muito firme para que a gente possa fazer essa entrega. A expectativa dos empresários, no geral, no Estado do Paraná, Fernando, com esse novo governo? Então, a gente está muito atento a tudo o que está acontecendo, muitas mudanças, e a gente precisa trabalhar em conjunto com o governo. A gente não pode aqui ficar com uma briga de braço de ferro com o governo. As entidades, elas precisam estar junto com o poder público para poder trabalhar em conjunto. A gente não pode escolher lado A, lado B, esquerda, direita. O governo que está nesse momento, a gente precisa trabalhar em conjunto para que a gente possa desenvolver a economia da melhor maneira possível. Porque hoje, uma associação comercial, uma federação, uma confederação trabalha isso, trabalha a economia. Então, a gente precisa trabalhar, colocar nos trilhos o que precisa ser feito. Como eu falei, tem bastante desafio aqui no Estado do Paraná, e principalmente em termos federal. A gente hoje também tem uma confederação, nós estamos abaixo dela, que a gente precisa trabalhar em conjunto com os outros estados, para poder ter uma reforma tributária importante que tenha no nosso país, para que simplifique os nossos impostos. A gente tem muita dificuldade com tudo isso, e também uma reforma administrativa que a gente diminui o Estado, que a gente possa ter um poder público mais enxuto. Fernando, você aqui da cidade de Andrina cresceu, tem várias empresas no Paraná inteiro. Como fazer para trazer novos, com a sua força que você tem a nível, não só Paraná, mas Brasil também, para atrair novos empresários para a nossa cidade? A gente tem que mostrar, demonstrar o que a gente tem de melhor aqui. O Estado do Paraná, ele trabalha firmemente para a economia, a gente está pujante, a gente tem hoje pleno emprego. Hoje, temos mais vagas em aberto aqui do que gente para trabalhar. Então, o Paraná, ele está no caminho certo, a gente está trilhando isso junto com o poder público, junto com as associações aqui, também junto com o município. Então, a gente tem que deixar o mais transparente possível para o empresário de fora vir aqui e investir no nosso Paraná. Fernando, espera só um pouquinho, não sai daqui não, porque a gente vai tocar no assunto agora espinhoso para todos os empresários.